Bom dia, meus amigos e minhas amigas, espero encontrá-los todos bem. Hoje trago para vocês um prato maravilhoso, muito saboroso, muito colorido. É praticamente um artista de cinema. Sim, esse prato participou de um filme, Ratatouille. Lembra daquele filme do ratinho? Então, é Ratatouille, que nada mais é do que um assado de legumes, só que tem um jeitinho diferente de fazer. Eu vou fazer para vocês e vocês vão amar. Vamos lá? E os ingredientes são... Eu vou usar no nosso Ratatouille uma batata doce, cebola, tomates. Tomates não pode faltar. Cenoura, pimentão verde, vermelho, pode pôr amarelo, uma abobrinha, uma berinjela. Vou temperar com orégano, pimenta do reino, sal. Vou usar um sachê de molho e azeite. Esses legumes podem ser substituídos, claro, mas a berinjela não pode faltar, né? Abobrinha, o tomate, tá bom? Aqui pode ser colocada a outra batata. A batata salgada tem que descascar e cortar ela bem fininha, porque ela não vai amolecer tão rápido como os outros, né? Não vai assar direitinho. Então, eu vou cortar todos os legumes e volto para mostrar para vocês. Então, agora eu já cortei todos os legumes, tá? A batata doce assim fininha, tá? Bem fininha. A cenoura também. Os outros legumes um pouquinho mais largos, tá? Então, agora vamos montar o prato. A gente coloca o molho. Lembrando que pode ser qualquer molho da sua preferência, inclusive molho caseiro, né? Eu tinha esse aqui, então vou usar esse aqui hoje. Espalha assim, tem que fazer uma caminha assim, né? Para os legumes. Deixar assim, bem amadinho, espalhadinho. Agora, nós vamos montar o prato. Então, a gente vai começar assim. Começa com uma berinjela. Pode pôr tomate. Vou pegar um que não está quebrado aqui. Tomate. Isso aqui é uma abobrinha. A gente pode pôr aqui o pimentão. Aqui a batata doce. Como ela é menor, então pode fazer assim, ó. Pôr assim, sabe? Um em cima do outro, só para ficar bonitinho, né? Aí põe o maior para segurar. No caso, põe a cebola, né? Acho que já foi tudo aqui. A cebola, a cebola. Então, põe um, dois, três. Tá? Aí começa de novo. Põe o pimentão verde, tá? Só colocar pimentão verde, tá? Então, vai deixando assim, a fila, né? Faz uma fila bonitinha assim. Aqui que eu vou pôr agora. A batata doce. E assim por diante, tá? Não sei o que faltou aqui, Ana, tá? A cebola. Eu vou terminar de preencher aqui a forma e já volto, tá? Deixa eu terminar, tá? Já volto. Bom, pessoal. Voltei. Ficou assim. Minha rota maçã aqui dos legumes, né? Aí cada um acha o seu jeitinho de arrumar, né? E pra essa forma, eu usei todos os legumes, só sobrou isso aqui, olha. Tá bom? Aí eu vou ver se eu ponho alguma sopa. E como sobra cenoura, eu encaixei assim onde dá, tá vendo? Mas aqui já tá bem cheio já, olha. Pode enfiar assim, tá vendo? Mas eu vou fazer uma sopa e vou usar esses outros legumes aqui, tá? Então agora nós vamos temperar. Nós vamos colocar o azeite. Fica bem gostoso, né? Colocar o azeite. Agora eu vou colocar o sal. Colocar o pimenta do reino. Colocar um pouquinho de orégano. Vai ficar bem saboroso, tá? Assim, tem gente que gosta de assar não muito, deixar os legumes mais al dente e tal. Mas eu gosto, eu vou deixar assar mais. Eu gosto dele bem assadinho, sabe? Bem gostosinho, bem... Como eu vou dizer? Ah, bem assado, né? Ele chega até a ficar tortinho. E eu vou pôr um pouquinho de queijo ralado. Que fica muito gostoso. Eu já pôs uma vez com o queijo ralado. Ficou uma delícia. Não é queimentada. É que eu não tenho alecrim aqui. Mas fica bom colocar um alecrim em cima também, viu? Agora, eu vou colocar o papel alumínio, tá? Eu vou pôr no forno que está a 240 graus. Eu vou abaixar um pouquinho, né? 220 mais ou menos. Vou tampar com o papel alumínio. E daqui uma meia hora eu olho. Não sei como vejo como é que está. Conforme for, eu tiro o papel para terminar de assar, tá bom? Então, eu vou tampar. Vou colocar no forno. Aí depois eu mostro e volto e mostro para vocês como ficou, tá bom? Vai ficar uma delícia o nosso ratatouille. Olha. Nosso ratatouille está assando, olha. Eu tirei agora... Ficou meia hora assando. Eu tirei o papel alumínio, tá? Então, eu vou deixar assar mais um pouquinho. Olha como já está bonito. Viu? E ficou pronto o nosso ratatouille. Olha que lindo que ficou. Eu gosto assim, mais assadinho. Acho que ficou mais gostoso. Olha só que maravilha. Que prato colorido e muito saboroso, olha. Façam que vocês vão amar. Se vocês gostaram da receita, dê o seu like. Compartilhe com seus amigos. E se você não é inscrito, se inscreve em meu canal. Até a próxima receita. Tchau!